Desprezando toda a dor, eu vou a cantar E o calvário ao pecador, sempre apontar Flechas transpassaram-me, padeci grandor Mas Jesus, minha luz, fez-me vencer do canto A paz adorada de Jesus verei Com a rei amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar Pode a noite escura ser, nos servi Jesus Mas clamando com poder, brilhará a luz Podem os laços de Satã, todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar A paz adorada de Jesus verei Com a rei amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Quando estou a contemplar a montanha além Onde a luta a governar, está Jesus também Que estende a sua mão sobre nós dali Sei assim, que por mim, Cristo vela sim A paz adorada de Jesus verei Com a rei amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus A Jesus A Jesus A Jesus Minha luz, que me quis salvar Sempre as ondas estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Quem crê nisso? Se Jesus Me conduz Posso sossegar A paz A paz adorada Ai pensava Se Jesus A paz adorada E nos vou cantar Com a rei amada Que um grau A paz adorada São douradas e nos vão cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Aleluia! 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 A mansão dourada e nos vão cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Glorifique o seu nome! Eu sou o teu nome, Senhor Muito breve estaremos lá Quem crê nisso, diga bem Glória a Deus! Glória a Deus!